O Sr. Presidente, os Srs. Ministros, hoje está a estar dos Srs. Deputados presentes. A precariedade não devia servir para a pantominice política, não devia servir para o Bloco vir aqui fingir que não é responsável pela incapacidade e os erros deste Governo. É óbvio que tão culpados são os que governam como os que ficam à porta da Assembleia a apoiar. Em setembro de 2017, o atual Governo prometia que os primeiros concursos para a regularização dos precários do Estado iriam avançar em janeiro de 2018. É verdade que já passou fevereiro e não há sinal dos concursos para a admissão dos trabalhadores com vínculo precário. A pergunta que se impõe é esta. E é para estranhar? Se calhar não é, pois a maioria parlamentar de esquerda, em vez de se preocupar com as situações de precariedade verdadeira, em vez de resolver a situação dos que há anos satisfazem necessidades permanentes do Estado sem vínculo adequado, quis aproveitar a onda para ir mais longe. Senhores Deputados, não foi obviamente por acaso que a Lei nº 112 de 2017 veio considerar precários todos os que tivessem exercido funções, cito, entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017 e durante pelo menos um ano à data do procedimento concursal de regularização. Fim de citação. Senhores Deputados do Bloco de Esquerda, se os concursos tivessem sido em janeiro, é claro que todos os jovens socialistas e outros escredistas que entraram para o Estado entre fevereiro e maio do ano passado ficavam de fora. Perdiam a oportunidade de emprego para a vida e isso o Governo não ia permitir. Senhor Ministro, faço-lhe assim as seguintes perguntas. Dos precários até agora identificados pelas Comissões de Avaliação, quantos é que entraram para o Estado já depois da posse deste Governo? Quantos precários entraram depois de 26 de Novembro de 2015? Senhor Ministro, se não foi para darem emprego aos jovens socialistas e outros escredistas que entraram para o Estado já com este Governo, diga-nos por favor... Senhores Deputados, deixem o orador intervir. Senhor Ministro, diga-nos por favor, expliquem ao país porque é que os senhores quiseram chamar precários e incluir neste processo os contratados até maio de 2017, maio do ano passado, pois é isso que está na lei que aprovaram. Para o PSD é imperioso resolver rapidamente os processos de integração dos verdadeiros precários. O PSD não aceita que este Governo esteja a brincar com as expectativas das pessoas. Consideramos sobretudo errado que o problema da precariedade seja usado como agência de emprego para jovens socialistas e outros escredistas. Senhor Ministro, quando é que vão abrir os concursos? Quando é que os precários verdadeiros vão ver os seus processos regularizados? Disse.